Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais o que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Senhoras e senhores, retomando aqui a nossa aventura no segundo mundo junto com o nosso querido Knuckles aqui, vamos tentar resgatá-lo e vamos descobrir mais segredos aí a respeito da Sage, que no caso eu vi muitos comentários que vocês deixaram aí a respeito dos encontros com a Sage que você pode ter no mapa aqui, pra ter ainda mais contexto do game em si, e é o que eu vou tentar fazer nessa parte também, inclusive lá no primeiro mundo, beleza? Mas só algumas observações antes aí que eu acabei descobrindo enquanto eu tava explorando em off aqui o game, tá? Opa, pera aí, deixa eu dar uma caceta nos malucos aqui. Ah, droga! Pera, calmou, calmou. Pera aí, deixa eu mandar todo mundo pro ar aqui, que eu acho que vai facilitar o processo, né? Tome! Morreu! Você poderia morrer, né? Me dá umas medalhas de graça, velho. Pera aí, inclusive eu vou começar a utilizar mais esse counter aqui, porque vai ficar mais fácil, né? Já mete o Spin Dash na boca, já morre, já fica tudo bem, mano. Vou pegar mais experiência aqui. Inclusive eu tô com 35 pontos, cara, será que eu não consigo upar alguma coisa? Não sei, vamos descobrir aqui. Ok, nossa, essa música agora que eu reparei? Cara! Essa música remete muito à música do Deserto de Sonic 2006. É muito parecida, cara. Nossa, com certeza é inspiradaça mais na música. Bom, o que eu posso fazer aqui? Ah, tem alguns anéis aqui pra gente coletar mais um na medalha. Nice. Dá pra chegar aqui? Dá. Ok, nice. Conseguimos mais um tesouro aqui, faço. Beleza. Mais uma engrenagem. Pelo menos assim a gente consegue liberar mais uma fase, porque precisamos de chaves de portais, tá, senhoras e senhores? Inclusive, aonde que eu vou achar a próxima chave de portal aqui? Eu não faço ideia. Opa! Que isso? 108? Você não está pronto. 108 medalhas, senhoras e senhores. É isso, né? É isso, né? É o que a gente tem pra hoje, velho. Vamos lá, então. Vamos fazer a boa e começar a explorar o bagulho. Eita, peste. Nossa, eu até fiquei bugado ali. Se bem que considerando que os tesouros estão dando tantas medalhas pra gente, né, velho? Caraca, eu julguei a quantidade de medalha que você precisa no game, né? Deixa eu fazer um esqueminha aqui pra pegar mais uma medalha. Eita, mano, abre! Ai! Fiquei no vácuo, isso foi muito feio, velho. Acabou? Mano, por que que às vezes parece que o Sonic mira, tipo, automaticamente no guarda-chuva ruim, velho? Pera. Tome! Correu! Já era, otário. Tá. Cadê o item que ele vai dropar? Sério? Não vai dropar item? Então tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo upar alguma coisa bacana aqui. Ahn, chute giratório. Eu não usei esse tiro teleguiado, né, cara? Ahn... Tá, ok. Eu preciso começar a utilizar mais esse tiro teleguiado, velho. Tá, a gente liberou o chute giratório, mano. Então vamos fazer isso aqui, velho. Deixa eu testar no simulador pra ver se eu vou conseguir executá-lo com cautela. Nossa, que da hora, velho. Que da hora. Pera. Pera aí. Ahn... R2 no ar. Tá, ok. Só pra não esquecer, porque tem tanta sequência diferenciada, velho, que às vezes eu esqueço o que tem pra fazer e eu acabo ficando sempre no mesmo combo e isso complica um pouco, né? Então vamos lá. Vamos explorar um pouco mais e deixa eu aproveitar pra dar uma olhada aqui no mapa pra ver se eu consigo achar mais a Sage. Porque, assim, às vezes você consegue encontrar um ícone da Sage. No caso aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar o marcador aqui. E vamos ver se eu consigo ter interação com ela. Por quê? Porque essas interações, pelo que eu entendi, são opcionais, mas conforme você encontra no mapa, você consegue desbloquear novos diálogos, assim, que dão mais contexto pro game, né? Vocês me falaram e eu achei isso bem interessante também. E no caso, eu cheguei a encontrá-la lá no primeiro mundo, no caso, né? Só que eu não tinha os itens suficientes pra liberar o diálogo com ela, então meio que ficou por isso mesmo. Eu acabei até esquecendo dessa parada. Opa, deixa eu fazer uns drop dashzinhos, porque drop dash é tão gostoso nesse jogo. É tão gostoso fazer drop dash. Deixa eu... Esse maluco sempre me deixa no vato. É incrível, né? Incrível. Incrível. Será que deu? Será que deu? Ok. Vou tirar Thor. Beleza. Ok. Comecei a combar com diferentes combos, senhoras e senhores. Pretendo continuar assim. Nossa, esse mapa do deserto é muito maior do que eu tava imaginando, velho. Olha isso. Olha o tamanho desse mapa. Olha o tanto de coisa que tem pra explorar, velho. Você fica que nem louco nesse playground aqui. Opa! Eu vi uma mola pra lá, mas eu acho que ela ia me levar pra um lugar que eu não queria ir. Ok. Fazer umas manobrinhas barbara. Tem sorte pra vir pra cá. Que pena, né? Inclusive, gente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas hoje, na data que eu tô não só postando, mas gravando esse vídeo aqui, foi o dia do Takeover no Twitter do Sonic, né? O que é o Takeover? Eu também não conhecia, na real. É, basicamente, é um dia onde os dubladores dos personagens do Sonic, no caso, o próprio Sonic, o Eggman, o Tails, o Shadow, o Knuckles e a Amy, eles tomaram conta do Twitter do oficial do Sonic pra responder perguntas de usuários lá, tipo, com as vozes deles mesmo. Eu achei maravilhoso isso aqui, galera. Achei muito bacana. E eu preciso correr pra lá, né? Vamos correr pra caceta, velho. Opa! Calou. Vamos voar. Nossa, caraca, que confuso, velho. Tá, o sol tá... Não, eu não quero ficar aqui embaixo! Isso, garoto, isso! Peraí, aonde que é mesmo? Até me perdi. Não! Bom, acho que eu tenho que seguir o fluxo aqui, né? Tá, eu consegui um coco aqui. Inclusive, já tá saindo uns mods bem interessantes desse game. Tem um mod que transforma os cocos aqui em um personagem do Among Us, velho. Uns Among Us vermelhos, cara. Os malucos não existem, né, meu amor, cara? Tá, será que é ali que eu preciso ir? Bom, tá, eu tô vendo uma aura ali. Rápido, é... Fio, eu sou o Sonic, você quer que eu vá mais rápido que isso? Fica meio difícil, né? Pronto, nice. GG! Tá lá, desafio completo. Liberamos mais parte do mapa e conseguimos um belo e maravilhoso coração para a gente se deliciar, tá? Deixa eu coletar mais uns itens aqui e depois eu vou lá pro primeiro mundo pra dialogar com a Sage. Mas primeiro eu quero fazer isso com ela aqui nesse mundo. Nossa Senhora, pior que é tanta coisa pra explorar. Galera, eu tô muito em dúvida. Eu não sei se vocês vão querer ver um... Uma série 100% do game. Inicialmente eu pretendo só fazer da história mesmo e da minha primeira jogatina. Mas caso vocês queiram, eu posso custar fazer uma série 100% do game. Considerando que vocês estão gostando tanto aqui dessa série, né? Pode ser até que eu curdi de fazer isso, mano. Mas enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acham da ideia, o que vocês preferem. Opa. Tá, tem mais um coco aqui. Inclusive eu acho que até com o próprio mod do Among Us vai ficar muito mais fácil de você achar coco, cara. Porque os Among Us são vermelhos no mapa. Os cocos eles se camuflam muito, cara. Parece umas pedrinhas jogadas no mapa. Então é mais difícil de você achar. Ah, outra coisa interessante também é... Algumas pessoas tinham me falado nos comentários pra que com o poder do Sonic, no caso esse aqui, pra que eu fizesse o poder do infinito, no caso, né? Que... O poder não, né? Que eu fizesse o símbolo do infinito que ia fazer uma parada bem interessante acontecer que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu só dar uma solada nesses otários aqui, ó. Opa, calma aí, Sonic. Lado errado. Agora você tá no lado certo, já dói. Vai sim. Ok. Foi um desempenho majestroso. Eu acho que contra esses caras aqui, mano, é muito melhor... Nossa, eu dei uma quicadinha na cabeça dele. Droga. É muito mais fácil você só segurar o L2 e tacar ele o cacete dos caras, velho. Porque de resto ele tem que ficar tirando escuda. É meio complicadinho, velho. Talvez seja mais ágil fazer dessa forma. Ó, bom. O que eu ia mostrar pra vocês mesmo? Até esqueci, ó. É o seguinte, ó. Você pode fazer a forma que você quiser, no caso. O Among Us, os carambos e tudo mais. Pode fazer o que você quiser, ó. Ó, um Mini Among Us pra vocês aqui, ó. Pois bem, se você fizer o símbolo do infinito, olha só o que acontece. Olha que bacana. Deixa eu ver se eu acerto. Tá, não sei se eu acertei. Não acertei, né, ó. Tem que ser bem certinho. Foi? Não, ainda não. Ok. Ó, agora foi, ó. Olha só. Olha a nossa aba de turbo. Olha o que aconteceu. Você fica permanentemente, no caso... Acho que até você tomar hit ou acontecer alguma coisa, você fica com o turbo infinito, cara. Eu achei isso genial. Não sabia disso, irmão. Opa. Mais esse Mini Boss aqui que faz a gente... Ué? O que aconteceu? Ah, então quer dizer que se eu... Se eu faço uma volta completa, o bagulho some? Pô, que porcaria, hein? Aí eu vou precisar me... Me cuidar mais com o que eu vou fazer com essas rails aqui. Peraí. What the hell? Eu não entendi o que aconteceu. Eu não sei o que tá acontecendo mais. Pera, pera. Opa. Calmou, calmou. Vamos preencher todo o grind aqui. Vamos preencher todo o corrimão pra derrotar esse boss, gente. É bem fácil. Opa, calmou. Um já... Ai. Achei que ia tomar. Nossa senhora. Eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Eu vou focar em um só. Eu vou tomar cuidado pra ele não me acertar. Mas como agora eu tô com um turbo infinito, vai ficar muito mais fácil, cara. É só segurar o botão e partir pro abraço, véi. Olha lá, ó. GG, cara. Pronto. Aqui. Pera, vamos tacar tudo que a gente tem ao nosso favor pra cima dele. Toma. Vai só tomar, véi. Vai só tomar, véi. Vai só tomar, cara. Vai só tomar os combos cabulosos. Toma, na cabeça! Pau! Destruí a torre, véi. Já era. Foi de base. Foi de comes e bebes, cara. Foi de arrasta pra cima, véi. Beleza. Mais uma engrenagem quicando aqui na nossa frente. Maravilha, véi. Acho bonito essas engrenagens de ouro, véi. É muito bonitinha, cara. Ok. O que temos aqui? Onde que a gente tá vindo mesmo? Nem lembro o que eu tava fazendo. Enfim, deixa eu aproveitar também. É... Pera aí. Vou farmar uns anéis aqui. Inclusive, toda vez que você faz isso, os anéis automaticamente vão pra você, tá? Você não precisa parar e correr pra cima deles. Opa! Pegou um coração. Ok. Muito obrigado, jogo. Beleza. Só pra gente acelerar um pouco o fluxo das coisas, né? Agora que a gente tá com um turbo infinito e só super turbo, véi. O maluco vai que nem uns gra... Opa! Eu consigo fazer esse minigame? Eu consigo, né? Ah, isso aqui. Vamos fazê-lo. Fazê-lo-ei. Irei. Pera aí. Eu não posso pisar duas vezes no mesmo bagulho. Então eu tenho que ter uma porção de estratégia. Pronto. Terminei. Fácil pra caceta, mano. Muito fácil. Muito easy, véi. Muito easy, cara. Liberou bastante do mapa, cara. Tem lá o Coco Ancestral. Eu acho que é o Coco Ancestral, né? E tem um Knucklesinho ali embaixo também, né? Vamos lá, então. Vamos retomar nossa jornada pra chegarmos na Sage, tá? Não, não tô falando do evento anual do Sonic, não. Tô falando da Sage e a personagem mesmo. Será que isso foi uma homenagem direta ao bagulho, cara? Não sei. Ah, eu vou estar aqui. Não sei. Vai aqui. Vai que me dá uma coisa boa. Nossa, nem sei como eu fiz isso, mas eu fiz. Eu só fiz, gente. Eu só fiz os reflexos de Sonic que estão a todo vapor aqui. Ok, vamos pra lá. Ah, tem uma mola aqui, né? Ok. Maravilha, perfeita. Nossa Senhora! É muita mola, cara. Chuma-te mola. Não me amola. Nice. Mais uma medalha. Medalha. Opa. Tô pra... Não! Oh! Oh! Tudo bem. Eu tentei, pelo menos, né? Eu tentei. Gente, nesses próximos dias, deixa eu dar um aviso pra vocês, um aviso bem importante. Nos primeiros dias do Sonic Frontiers, eu tava postando dois vídeos do Frontiers por dia, tá? Só que como eu vou viajar com a Ju, no caso a gente vai ver os pais dela, na quinta-feira a gente vai passar uma semaninha fora. Agora, pra que eu consiga adiantar os vídeos aí, pra vocês não ficarem sem vídeos, eu vou tá colocando aí pra sair a um vídeo por dia, tá? Então eu vou tá adiantando dentro desses próximos três ou quatro dias aí que eu vou tá em casa ainda. E vou adiantar os vídeos pra vocês e vou ir soltando um por dia, pra vocês não ficarem sem Sonic Frontiers, tá? E eu também não, inclusive. Vamos derrotar o desmolado aqui. Pegar mais uma medalha. Tá. Eu quero muito chegar na Sage, cara, mas tá difícil, hein, Sonic? Tá complicada a situação, hein? Beleza. Perfeito. Como que eu não peguei aquela medalha, cara? Isso foi muito sacanagem. Eu peguei muito aquela medalha, velho. Ok. Mais um baúzinho. Tomara que dê bastante medalha. Muito obrigado, game. Você é muito legal. A garganta tá coçando. Não sei se vocês ficam com isso. Sumou. Esse é novo. Não lembro de ter enfrentado esse. Ixi, mano. O que eu tenho que fazer com ele? Eu não enfrentei esse ainda. Ok. Meu Deus! Ah, isso! Ah, tá. Ah, tá, pô. Pera. Sonic, você tem que estar perto do bicho, né? Pra você dar dano nele. Pera. Nossa, Sonic. Nossa, minha barba tá coçando muito. Tá muito calor aqui, velho. Ai. Droga, ele tirou meu boost infinito, cara. Opa. Pera aí, será que eu tenho que bater aqui? Ah, eu tenho que bater aqui, velho. Ah, agora entendi. Pera aí, pera aí. Eu tenho que bater no portão pra pegar ele? Ah, eu consigo apontar, velho. Ok, ele tomou choque. Aí, quando ele tomar choque, você pode dar dano nele. Vai, Sonic. Tem que dar na bunda dele aqui, ó. Na bundinha. Caraca, esse boss aqui, ele é mais... Ele é mais complicadinho, velho. Você tem que pensar um pouco mais nele. Calma. Calmou. Faca ele pra lá. Eu não quero pra... Não quero em cima do inimigo, Sonic. Meu Deus! Ok, tomou. Bom, eu acho que ele fica parado no lugar, né? Senão não faria sentido. Calma, calma. Pegar os brinco. Calma, Sonic. Palma, palma. Não priemos cânico. Ok. Bom, isso aqui tá de frente com ele, né? Então, toma. Tá quase. Tá quase. Mais uma. Toma! Otário! Pô, gostei de derrotar esse chefe. Ai! Boa. Aí eu não derroto ele. Já sendo muito zoado. Toma! Sabe? Fuda nas mães violentas. Pra você ficar feliz, cara. Pronto. Morra feliz. McLunch Feliz Games. Ok. Pegar mais uns... Os games aqui, porque eu perdi todos nesse miniboss. Eu vi uns cocos ali atrás, inclusive. Mas eu... Oita! Eu quero pegar esse primeiro, porque eu tinha perdido. Pronto. Muito obrigado de nada. Onde que eu tinha ido mesmo? Ficaram aqui, né? Onde que eu tinha ido mesmo? Cadê o coco que eu encontrei? Aqui, ó. Nossa, tem um monte de coco aqui, cara. Não era só um, não. Meu Deus. Anoiteceu, senhoras e senhores. Tá de noite, mas a gente tá pertinho do lugar aqui. Então vamos chegar lá o mais rápido possível. Pelo visto, ainda falta muita medalha pra gente pegar pra poder continuar com a história, né? Mas normalmente, como o próprio jogo falou, eu preciso de algumas chaves, né? Ah, mano. Não se dane em vocês. Não tô aqui, não. Não tô aqui, não. Vou ficar assolando vocês à distância, porque vocês estão muito cansativos. Nossa senhora! Sonic, boneco de pano. Nice. Era? Nossa, achei que tinha feito dentro da parede, mano. Ai! Tirar ele do casulo. Olha, mano. Opa! Uma engrenagem! Ai! Bom, ganhei uma engrenagem. Então vocês se dane. Ah, é assim? Então beleza. Então tá. Então tá bom. Tome ele bicuda. E você, vem cá. Dá um hit em mim. Dá um hit em mim? Não. Você eu quero conquistar com estilo, cara. Vem cá. Dá um hit em mim aqui, ó. Faz a boa. Toma. Morreu. Otário. Inclusive, conversando com o Maximus, que é um querido amigo meu, ele falou que nesse counter-ataque aqui não tem um timing. É só você segurar que quando o inimigo te bater, você vai refletir, independente do timing, né? Então eu achei que tinha um timing grande, mas não. É só você literalmente apertar os botões e esperar, cara. Uma parada bem mais fácil, né? Eu prefiro mais que, sei lá, eu preferia que fosse uma parada de timing mesmo, saca? Pra você pegar o tempo dos ataques e tudo mais, né? Acho que ia ser mais interessante, assim. Mas enfim. Ok, vamos pra lá agora. Pegamos mais uma frutinha mágica. Das boas, inclusive, bastante... Meus nobres. Você vai de Comus e Berge, então. Tchau. Pô, vocês estão mais agressivos, hein? Rapaz, vocês estão agressivos, hein? Peraí. Vai, faz a boa. Faz a boa que eu adorei fazer isso. Vou fazer isso com todo o inimigo que apareceu na minha frente agora, mano. Nice. Pegamos mais um coração e mais um coco de brinde aqui. Maravilha. Ah, tem baú ali. Aquilo lá eu quero pegar. Nice. Vamos lá. Medalha, medalha, medalha. Nice. Beleza. Estou tentando pegar o máximo de cocô possível. A gente já upar bastante, porque... Nossa, tem um item ali embaixo, hein? Eu vi alguma coisa brilhante ali. Mas a Sage, acho que ela já está pertinho, né? Opa. Estou dando mais um parquinho aqui pra gente brincar. Está pertinho, caceta, né? Está pertinho nada, mano. Será que eu consigo ver isso aqui primeiro, então? Porque eu vi umas coisas brilhando aqui, cara. Será que é longe? Será que é pra cá que eu vi? Ah, não. Eu já passei por aqui. Eu acho que eu vi esses bagulhos aqui. Não sei. Esse lugar é confuso. Vejo uma medalha na minha frente. O que é isso, Sonic? Por que você não... Sonic, você está... Você está meio cansado, né? É porque está de noite? É porque você está correndo muito, velho? O Sonic tem que estar mais ligado. Mais ligadão. Mais ligeiro, velho. Tem que tomar mais Coca-Cola. Nice. Beleza. Vamos lá na Sage agora. Pior que eu acho que vai demorar um pouquinho, cara. Pra pegar os anéis, mas... Dá pra eu... Dá pra eu acelerar um pouco as coisas aqui. Ah, até medalha o bagulho deu, velho. Que isso, cara? De graça, assim? Assim, na teoria, você pode zerar o jogo dessa forma, né? Pegando a medalha, pegando os itens... Ah, de novo você, cara. Eu vou perder todos os meus rings aqui. Quer apertar? Ok. Bom, mano. Otário. Beleza. Cadê a Sage agora, mano? Quero interagir com a Sage. Boa. Parabéns, Sonic. Apertei totalmente o botão errado. Confundi os controles. Ok. Tá. Que direção que era mesmo? Ali. Tá. Tem um caminho longo, mas no meio tempo a gente vai coletando... Essas paradinhas aqui loucas que... Opa! Calma. Abre as asas pra nós. E toma um hit na fuça, velho. Esse maluco eu acho que é o maluco mais fácil de você derrotar, né, cara? Não é possível, mano. Não é muito easy. Ah, é esses anéis que eu queria. Anel de 10, mano. Só pra acelerar mais as coisas. Pegar umas frutinhas. Tá quase no 100%, galera. Boa. Mano, imagina se você tem 999 anéis, cara. Como é que tu faz isso, mano? Que eu achei que eu ia tomar muito do meu rabo. Boa. Boa. Beleza. Deixou os caras morrer. Não droppou nada não, né? Aparentemente. Não? Não passei. Eu achei muito que eu ia tomar um hit pra esse cara. Ah, tá do lado da nave do Freeze aqui que tá caída, mano. Tá ótimo. Passa reto. Sabe, Sage? Como é que você tá? Dá pra gente dar umas medalhas. Vamos interagir, então. Vamos ver o que a gente consegue tirar disso. Caraca, quantas medalhas precisava, hein, minha filha? E aí, o que você tem pra nós? Você, de novo, não interfere com o meu trabalho. Ah, eu nem sei o que trabalho eu estou interagindo com. Olha, só dê um segundo para me dizer quem você é, o que está acontecendo e... Por que você parece que você quer me derrubar no lugar. Isso é irrelevante. Saber, não saber. Isso vai mudar nada. Não há nada que você pode fazer. Bom, dá pra ver que o Sonic tá tentando ter uma postura um pouco mais amigável com a Sage, né? Mas ela não tá cedendo nem a pau, cara. Inclusive, eu não tô vendo mais nenhum ícone dela aqui no mapa. Quanto será que tem por mapa, gente? Será que tem mais de um? Bom, enfim, de qualquer maneira, ó, se você apertar o Y ou o triângulo aqui, no caso, tu pode trocar de mapa, ó. A gente já tem 55% mapeado. Eu vou voltar lá para o primeiro mundo e a gente vai explorar o que a gente não explorou, porque, no caso, eu já tô com coração suficiente lá no primeiro mundo para terminar quase tudo. 29%. Eu liberei 29% do mapa em toda essa exploração que eu tô fazendo. Meus amigos... Opa, eu voltei aqui, né? Ah, interessante. Interessante. Então, eu posso aproveitar. Eu preciso de chaves, né, gente? Eu preciso de chaves. Vamos combinar? Então, vamos pegar umas chaves aqui. Aproveitar e voltar na primeira fase aqui de Apothos do Sonic Elished, que, na verdade, aqui é Green Hill, né? Opa. Peraí, é... Qual que é a lógica? Eu não entendi isso aqui, peraí. Peraí, eu realmente não entendi o que o bagulho vai comprar. Ah, tá, tá, tá. Agora entendi. É bom aprender essas coisas novas no tutorial, mas, enfim. Vamos aproveitar que as físicas estão melhoradas nessa fase. Vamos fazer um desempenho perfeito, gente. Let's go! Essa fase eu lembro de core, então, vambora. Vamos pegar os anéis. Eu nem lembro que missão que faltou, mas, enfim. Os anéis vermelhos já foram. Eu acho que é só terminar o bagulho. Let's go! Vamo-nos. Nem sei qual é o tempo, mas... Peraí. Ok, nice. Vamo lá. Passar reto nos inimigos aqui. É, eu queria passar reto, mas tudo bem. Já que não passou, eu vou calar a boca e aceitar. Quanto tempo será que eu tenho que terminar isso aqui? Tomara que seja, sei lá, 50 segundos. Foi! Não sei se foi, não sei quanto que era. Ok! Caraca! Olha o tempo que eu consegui! Meu Deus! E são 150 anéis. É anel pra caçamba, velho. Nossa senhora. Tudo bem. Vamo pegar os anéis aqui agora, porque pelo menos com o tempo rápido eu não preciso passar. Então, tá aceito. Vamo pegar esses anéis aqui. São anéis mais diferenciados aqui pra gente coletar, né? São anéis que a gente pega... Obrigado, Sonic. Muito obrigado. Muito obrigado por fazer eu trabalhar mais do que eu preciso. Ok. Pronto. São 150 anéis. Eu acho que com 100 aqui a gente já consegue passar safe ali, né? Como é que eu não tenho certeza. Porque tem muito anel ali no começo, né, cara? É muito anel. Vou passar aqui. Será que tem... Ah! Tem bolo de anéis aqui. Tá. Eu vou aproveitar disso pra não faltar nenhum anel. Afinal de contas é sempre bom, né, gente? Opa, tem mais anel aqui. Vamos derrotar os formigueiros aqui, mano. Os formigão. Beleza, já tem 170. Dá pra passar safe. Safe, safe do Biruleibe, mano. Let's go! É legal que dá pra ver uns trechos de outras fases ali em cima, né? Bora. Partiu. Bom, aqui foi tudo. Aqui eu já platinei a fase, tá? É bom eu aproveitar um pouco desse recurso de backtracking, no caso, pra voltar nos outros mapas, pra coletar itens que eu não tinha coletado antes, né? Vai facilitar bastante o meu trabalho. Eu nem lembro quantos... Quantas chaves eu precisava. Não lembro. Olha que loading rápido, absurdo, velho. É muito rápido, cara. É muito rápido. O jogo nem te dá tempo de você pensar. Acabou o loading. Já era. Vou pular a cutscene. Pegamos mais duas chaves de cofre. Maravilha. Nossa, eu ainda tô com tudo no máximo? Rapaz, ok. Vamos ver onde que tá a Sage aqui no mapa. Eu tinha encontrado ela, acho que, no topo da torre mais alta, com a Fiona. Aqui, ó. Ela tá aqui. Deixa eu botar um marcador. Vou passar reto de vocês, porque eu não preciso derrotar vocês, né, meus babas? Inclusive, não tinha um bagulho que eu não tinha conseguido pegar aqui nesse começo. Eu acho que era aqui, né? Era ali, ó. Era ali, ó. Já tô até vendo, ó. Eu não tinha conseguido, porque eu não conhecia o Lightspeed Dash. Nem sabia que eu tinha essa habilidade. Sozinho. Sozinho. Fui sozinho, mano. Já era. Tudo bem? Vamos lá. É o fogo que eu vou ter que fazer todo o caminho de volta. Se bem que tem o Fast Travel, né? Nossa senhora! Ainda bem que eu brequei, velho. Calma aí. Dá pra fazer um Fast Travel em algum deles? Em quem que dá pra fazer Fast Travel? Ó, tem outra seija aqui. É em você? Não, não parece que dá pra fazer Fast Travel. Talvez seja porque eu tô prestes a morrer. Será que eu tenho que ficar parado? Não sei. Eu tinha liberado um Fast Travel. O que que é isso aqui? Nossa, tem coisa aqui. Ah, inclusive... Se essa for a fase que eu tô pensando... Que no caso é a fase da Chemical Plant. Vocês me falaram qual que foi a... O anel estrela vermelha que eu perdi. Foi um bagulho muito ridículo, cara. Muito ridículo. Vocês não estão ligados no quanto, velho. Nossa, eu vi o vídeo e falei... Cara, eu sou muito idiota. Mas relaxa que eu vi. Eu vou pegar, velho. Vou pegar. Pegarei ou vou? Gente, ataca. Desodorante rolou. Mais um. Obrigado, Rolon. Muito obrigado por ferrar com meus planos. Você vai apanhar agora. Tá prendendo um som desodorante, seu otário. Nossa senhora. Espera. Vai tomar bala. Toma, gente. Ai! Oh! Tira daqui! Cara, que esse Rolon tá difícil, hein? Calma, sua. Ele chega perto. Pronto. Travei a mira nele. Fica mais fácil. Dá uma bicudona nele. Travei só na cabeça. Só na cabeça. Pronto. Rolon foi de base, mano. Mais um. Ah, legal. Mais uma engrenagem. Tá ótimo. Bom, teve um desafio que a gente não terminou aqui. Conclua com o tempo nível S. Bom, como eu preciso de chave, eu percebi o quão necessário são essas chaves. Eu vou focar em fazer isso aqui, mano. Vou fazer isso aqui. Ok. Tchau, tchau. Pronto. Consegui fazer o tutorial com maestria, facilidade, destreza e... Eu esqueci o que eu ia falar. Tá, essa aqui é da Sky Sanctuary. Eu não lembro do layout dessa fase. Mas definitivamente... Nossa. Ah, lembrei. Lembrei da música. Ok. Só rio que é essa, né? Vamos lá. Uh! Nossa Senhora. Nem sei qual é o tempo, ok? Agora virou a Pothos. Nossa Senhora. Eu tô... Eu tô muito frenético aqui. Eu nem sei o que fazer. Vou ficar retão aqui. Pode ser mais ligeiro. Qual que é o tempo de um Rank S disso aqui, irmão? Oh! 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 Acelera, moleque! Ok. Nossa, essa música é muito boa, cara. Vai se lascar quem pensa essa música. Ela é muito boa. Não sei se foi Rank S. Nem sei qual é o tempo do Rank S. Rank B. 55. Nossa Senhora. Isso aqui vai ser complicado, velho. 55 segundos. Não posso ter um erro aqui. Vamos lá, então. Tem que eu vacilei um pouco também, né? Ok. Acertei. Beleza. Era isso que eu queria. Calma. Dropou. Nossa. Nem sei o que eu tô fazendo mais. Acelera. Vai, 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 vai. Ai! Nossa, eu tô nervoso. Eu tô nervoso, cara. Será que esse aqui vai, gente? Não sei se vai, hein? 55 segundos é muito apertado, cara. Seria bom se desse pra fazer algo... Algo satisfatório igual eu tentei fazer. Mas não deu. Vou tentar mais uma vez, gente. Se não der, não deu. Olha o Sonic correndo no ar, mano. Um otário. Ah, vou por baixo, né, mano? Nossa, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô muito confuso, cara. Os meus dedos não funcionam direito em como fazer os comandos, tá ligado? Tô trocando os botões com o costume dos outros jogos do Sonic. Pera. Vamos, Sonic. Opa. Tá. Ok. Consegui fazer uma burlada boa ali. Aqui também. Tá. O tempo aqui é muito apertado, cara. Deixa aí. Deixa eu ir embora. Ih, o turbo acabou, velho. Bom, gente. Essa aqui eu vou precisar treinar em off. Essa aqui eu não vou ficar tentando meia hora fazer essa fase, não, tá? Essa fase exige uma precisão muito grande e umas destrezas e habilidades que eu ainda não tenho. Infelizmente. Então fica pra próxima. Uma chave só, a gente não vai morrer se ficar sem, né? Ou será que vai? Tudo bem que se dane. Saí sem nada. Entrei com nada e saí sem nada. Saí com menos ainda. Cadê o bagulho que eu precisava pegar? É, o Rolon tirou meus anéis, né? Então aí fica complicado, mano. Boa, Sonic. Parabéns. Quase que você foi de base sozinho na escada. Acabou. Pra cá. Subiu aqui, subiu ali. Subiu ali, ali, ali. Pronto, ó. Speed run subindo nos lugares, velho. Tá, tô vendo a Sage, ela tá bem ali. Peraí, deixa eu... Deixa eu botar vocês, seu detalhe. Caraca, você é mó lixo, hein? Obrigado. Deu um coração ainda de brinde. E um desses corações também. Aqui a gente terminou tudo, né? Terminamos, terminamos tudo aqui. Ahn... E esse guarda-chuva aqui, ó. Abre as asas, meu nobre. Morreu. Nossa, morreu muito bonito. Dá esse coraçãozinho, por gentileza. E a minha nobre? Onde que você tá? Pode ter um soco na cara dela, coitado. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu vou pular essa animação de dar corações quando precisa ver, né? Oh, hey! Você apareceu em todos os lugares. Você sabe, eu não acho que nós nunca nos apresentamos bem. Eu sou Sonic. Eu sei quem você é. Você age, sua biometriquina, suas perfeitas. Você vive por velocidade, você é curto-temperado e curto-cidado. Oh, então... Você é um fã. Mas eu não sei nada sobre você, miss... Eu não compartilho personal com um inimigo. Por que somos inimigos? Exato, é o que eu tô falando desde o começo, tá ligado? Tipo, o Sonic tá muito suave tentando chegar nela e tal, se trocar ideia, mas não tá dando certo, velho. Cadê a outra que eu tinha visto ali, né? Acho que aqui deve ser no topo da torre. E já é do lado da outra missão lá da Xemicoplante que a gente pode aproveitar pra fazer também. Pelo menos eu creio que seja aquela, né? Deixou. Deixa eu tentar fazer o meu boost infinito. Às vezes eu acerto, às vezes eu não acerto. Ah, é, acertei. Como que eu acertei agora, eu não faço a menor ideia, mas eu acertei. Olha os pardal, mano! Vamos lá. Consegui por essa rota aqui, eu sei que eu já fui por aqui. Mas é... Caraca, eu peguei outro item ali. Nem deu tempo do item chegar em mim, mas enfim. Vamos subir ali, então. Eu não peguei isso aqui. Não, não é possível, mano. Como que eu não peguei isso aqui? Tava na minha cara. Muito burro, cara. Ok, nice. Vamos subir pela maneira mais tradicional. Aqui não é mais Sonic. Beleza. Subir por aqui agora. Pulou. Quicou, quicou, quicou. Rodou, rodou, voou, partiu. Eita! Nossa senhora! Quase voou aí do abismo, velho. Aqui, ó. Essa aqui é a que a gente tinha achado. Beleza. Vamos ver o que ela tem pra falar. Ah, yo. Não acha que aquele Titan foi um pouco sobrevulgado? Você é um inimigo para ser eliminado, e você é poderosa comparada com a sua poder. Talvez eu sou, mas eu sou capaz de acreditar que eu possa lidar com o Super Sonic. Tudo que eu preciso são as Esmeraldas de Chaos. Doubável. Em qualquer escenario, os resultados finales não mudarem. Adicionalmente, o que você procura é na sua presença. Você perdeu a batalha antes de que ela tenha começado. Meio sus, hein? Meio suspeito isso aqui. E agora, cadê a maldita missão, velho? É pra lá? É pra cá a missão? Tem outro ícone dela aqui? Eu acho que não. Não que a gente tenha revelado, né? Ah, não. Tem ali em cima, assim, ó. Tem um facinho ali. Galera, eu queria que vocês me respondessem quantos ícones da Sage, quantos diálogos com ela por mapa tem. Tem uma quantidade certa? Caraca, eu fiz muita manobra, velho. Eu dropei fazendo manobra, velho. Pareceu o Tony Hawk. Tá, agora a gente precisa pegar, acho que, Rank S. Eu não sei, mas enfim. Opa. Tá, esse aqui é divertido. Pronto. Consegui. Perfeição e maestria. Pronto. O que faltou pegar é Rank S e os anéis, né? Os anéis vermelhos. Tá, mano, vocês não têm noção do lugar idiota que tá o anel que eu perdi, cara. Eu não sei como que eu perdi aquilo, velho. Mas, enfim, vocês vão ver onde tá. Já errei um, né? Já errei um anel. Já bati de cabeça no inimigo. E morri. Era só teste, gente. Era só teste. Eu juro pra vocês que eu não tô jogando a sério. Agora eu vou jogar a sério. Aê, ó. Cara, olha onde tava o segundo que eu tinha perdido. Olha isso. Tá, vai literalmente aqui, cara. A única coisa que eu tinha que fazer era passar reto. E eu não passei. Não só, Gabs, mas você é burro, hein? Sei, eu sei. Eu sei. Aqui, pelo menos, não tem nada, né? Ali a gente já vai passar direto. Vai pegar o anel vermelho. Beleza. Passar por cima. Ah, não. A gente já pegou tudo. Ah, então dane-se. Vamos correr pra caçamba. Ok. Tentar pegar o corrimão em cima, pelo menos, uma vez. Beleza, garoto! Aê! Nice. Não sei se foi rank S também. Poderia ser, né? Se é que é a última missão que falta. Nem sei o tempo que é, mas não fui bem nessa. Bem mal. B de bem mal. Tá, faltou só rank S. 1 e 15. Eu já sei quais foram meus erros. Não foi exatamente erro que eu tinha que fazer pra pegar os anéis, né? Mas agora a gente vai fazer com perfeição. Agora vocês vão ver como se joga a Sonic, senhoras e senhores. Olha só. Olha só. Nossa! Se não! Deus me livre, eu não morre! Eu consegui fazer a maior mitada de toda a minha vida sem querer. E eu, e eu, e eu caguei aqui. Eu tô muito triste agora, desculpa, gente. Eu não quero comentar mais nada. Eu não quero mais comentar nada nesse vídeo. Agora vai ser vídeo sem comentário, cara. Porque eu, em real, fiquei muito triste, né? Nossa senhora. Isso foi muito trágico, cara. Ia ser um bagulho tão lindo de se ver, cara. Vamos lá. Correr pra caçamba. Beleza. A música ficou muito frenética, né, velho? Beleza. Vamos. Eu acho que por aqui é mais rápido. Acho. Não sei. É, é mais rápido sim. Confia. Confia, Gabs. É mais rápido sim. Ah, era 1 e 15. Nossa, eu achei que era 1 e 25. Não dane-se, né? Eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Tentar mais uma vez que essa aqui pelo menos é fácil, gente. Essa aqui eu consigo. Essa aqui é too easy, man. Eu só não vou fazer aquilo que eu fiz no final, né, gente? Vamos combinar que aquilo não foi uma ideia muito boa. Na verdade, foi a ideia mais idiota que eu já tive. Vamos combinar? Tô vendo uma possibilidade interessante ali, galera. Tô vendo uma possibilidade bem interessante, viu? Vou tentar fazer uma parada. Não deu certo. Tudo bem. Não deu certo. Dane-se. Vambora. Vida que segue. Life that follows. Vida que segue. Let's go. Acho que 1 e 15 não dá pra chegar, não, hein? Não sei se nessa partida vai dar pra chegar, mas... Vai, Sonic. Contagem regressiva. Vamos. Gotta go fast, mano. Nossa, por muito pouco, cara. Qual que tá sendo o meu erro, né? O meu erro foi aquela parte do corrimão no começo, né? Tá sendo difícil acertar aquela rampa, porque, tipo... Quando eu começo a dar turbo com o Sonic... Eu não sei explicar. Não sei explicar, não. Mas tudo bem. Eu vou tentar de novo. Agora foi perfeito. Não, agora foi perfeito. Agora eu não tenho nem ideia, cara. Let's go. Não, agora... Agora vai. É só não errar mais nada. Pronto. Nossa, 30 segundos aqui é bom demais, cara. É um ótimo tempo. Só não errar. Só não fazer caca. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Uou! Nossa. Foi com muito tempo sobrando, cara. Foi com muito tempo sobrando. Muito tempo. Tá suave na nave. Foi fácil. Foi muito fácil. O Rank S mais fácil do mundo, cara. Vamos fingir que eu não tive que tentar isso 4 ou 5 vezes. Ai, ai. Não quero esse tipo de coisa. Não quero. Não quero virar uma B-Blade. Não quero mais. Esse ataque aqui, ele pega bastante... Bastante área. Ele é muito OP. Beleza. Pegamos mais duas chaves do cofre. É uma maravilha. Eu acho que a gente já tá bastante bem de chave, né? E agora cadê a Sage que eu vi no mapa aqui? Ali, né? Vamos lá, então. Vamos seguir o fluxo pra chegar nela. Ah, eu tava indo pro lado errado. Parabéns, Gabs. Você é um imbecil, Gabs. Você é um idiota, Gabs. Ah, não vou derrotar esse mutante. Ah! Vocês me falaram pra fazer uma coisa interessante nesse chefe também, inclusive. Vocês falaram pra usar aquela habilidade do triângulo nos pés dele, no caso. Acho que é aqui, né? Pera aí. Vocês falaram que dá pra formar engrenagem, assim, uma parada? Vamos... É, se... Eu só queria poder enxergar onde eu tô indo, né, câmera? Deu? Tá. E agora? Dá pra... Dá pra... Ah! Ah! Caraca, dá engra... Caraca, a câmera dá uma cagada violenta. Caraca aqui. Ok. Vamos lá. Lembrete. Não fica debaixo do pé dele pra cair a engrenagem, porque é bait. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Não ri de mim. Para de rir da minha cara. Isso não tem graça. Não tem graça. Tá? Tá? Tá falando que não tem graça, Gab? Pode ver? Levanta o pezinho, papai. Levanta. Levanta o pezinho. Desgramento. Calma, calma. Levanta o pezinho, papai. Levanta. Me dá mais uma engrenagem. Levanta. Será que dá pra pegar mais aqui? Acho que não, né? Não, não parece que dá não, gente. Não dá, não dá mais. Tá, agora a gente tem que derrotar da forma comum. Pô, obrigado pela dica, galera. Isso foi muito bacana. E é um bagulho que o jogo não te ensina, né? Então isso é interessante. Vamos lá. Vou tentar. Ok. Eu tentei fazer uma parada boa, mas não deu muito certo. Mas... Opa. Calma, Sonic. Seguro. Dá pra você subir pelas outras? Agora que eu me toquei, do que eu tô fazendo? Que loucura, cara. Ah, mano. Aí fica muito fácil, chefe. Dá pra você subir pelos outros... Ah, que isso, cara? Não, como assim, velho? Ah, que sacanagem, mano. Não, não, não valeu. Não valeu isso aqui. Não, não, não. Não valeu. Não valeu. Não, isso foi muita sacanagem. Isso foi muita sacanagem, velho. Foi muita sacanagem, velho. Tá, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra você fazer isso aqui, a câmera fica horrível, cara. A câmera ficou riquilante, cara. A câmera fica muito ruim quando você vai tentar só girar. Parece que a câmera prende no pé dele, tá ligado? Nossa senhora. Que cara lixo esse maluco, velho. Meu Deus, cara. Me deixa te matar. Ai, eu vou mamar, cara. Vou mamar, velho. Pera. Calma aí, mano. Tem que ter... Parabéns, Sony. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Sony. Assim mesmo, Sony. Continua assim. Continua assim que vai dar muito bom. Confia. Nossa senhora. O que que tá acontecendo com você, Sony? Eu só quero matar esse inimigo, cara. Eu só quero matar o inimigo, velho. Comer um tapão na cabeça também, pra não ser trouxa, né? Tá. Nem sabia que tinha feito isso. Foi isso. Ah, cara. Pelo amor de Deus, velho. Nossa. Qual que é a minha dificuldade de subir no maluco, velho? Vamos aí. Vamos fazer o bagulho certo. Fazer o bagulho certo de novo. Espera cair. Vamos lá. Só vou sentar o soco. Só vou sentar o soco. Não quero saber, não. Eu não vou nem tentar fazer graça aqui, porque não deu muito certo, não, né, gente? Ai, desgrama. Caraca, me deixa em paz, velho. Ah, cara. Olha isso, velho. Olha. Nossa. Agora eu não sei se eu culpo o jogo ou se eu culpo a minha idiotice. Acho que eu vou culpar os dois, mano. Sonic. Pelo amor de Deus. Por que você tá indo lá pro... Lá pro... Ah. Sonic vai lá pra balneário pra bater nos caras, mano. Sonic. Meu Deus. Que isso, cara? Que isso, mano? Mano, não é possível. Tem alguma coisa errada com esse chefe, né? Não é pra acontecer isso aqui, né? Não, não, não. Tá quebrado. O chefe tá quebrado. O chefe tá quebrado. Eu não sei, velho. Eu não faço a menor ideia. Só queria socar esse maluco até matar, velho. Ok. Consegui burlar. Era isso que eu queria... Otário. Nossa, eu tava tentando fazer isso desde o começo. Só deu certo agora. Vou pular a animação, porque ele já vai de base mesmo. Beleza. Todas as animações que a gente já viu, eu vou começar a pular, gente. Porque tem muita coisa pra nós fazer aqui. E aí, o guarda-chuva, man? Já morreu hoje? Merda. De novo. Tem nada pra mim? Sério? Ah, ok. Muito obrigado, mano. Vamos lá falar com a Sage. Agora que eu quero voltar pro segundo mundo. Porque esse primeiro mundo aqui já tá me dando muito trabalho. O final de contas, eu quero explorar a história, né, gente? Não tô nem aí. Explorar todos os detalhes. Fazer as manobrinhas loucas aqui, porque... Porque sim. Você me deu muito trabalho, hein, sua desgramenta. Toma coração aqui. Tem uma fase ali embaixo? Ok, interessante. Você não está falando, Mood. Eu vou deixar você. Ok. Interessante. Acho que a gente tá conseguindo... Opa! Ah, tem mais coisa ali também. Então eu não tinha chegado aqui ainda. Não cheguei nessa parte ainda. Ah, gente, desculpa. Pô, é fase nova, eu vou ter que explorar isso aqui, né, velho? Tá exigindo engrenagem? Pô, é uma engrenagem, velho. Eu tenho duas. Tenho sobra aqui. Tenho sete, na real. Pronto, beleza. Já que precisamos de chaves, então vamos de chaves. Vamos de chaves. Lembranças da Crono Island. Não sei o que significa essa conquista. Será que... Bom, pela foto da conquista, tem um trono, né? Será que... Foi porque eu liberei todas as fases da Crono Island? Ainda não focou ali, velho. Desculpa, gente. Eu fico meio fascinado com o que eu tô vendo no mapa. Tem bastante coisa aqui. O que essa molinha? Essa molinha tá suspeita. Ah, ela só me leva pra cima, tá. Então vamos explorar essa fase aqui. Vamos ver o que que ela é. Porque essa aqui a gente ainda não viu. Já que o objetivo principal era pegar a chave, então nada mais justo. Tô pegando chave. Tô pegando chave. Turbo. Olha, consegui, gente. Eu zerei o tutorial. Tá, vamos ver que fase que vai ser essa aqui, velho. Tomara que seja interessante. Não. Tá, uma Green Hill. Uma fase 2D. Ok. Já identifiquei. É a Green Hill do Mega Drive. Como não pode deixar de ser, né? Tem que ter a Green Hill do Mega Drive, né, gente? A Green Hill, a fundo do Mega. Ok. Interessante. Beleza, vamos por... Ó! Babro. Igualzinho, só que é uma versão mais curta da Green Hill essa, né? Vamos combinar? Até as molinhas, mano. Até as molinhas, molinha clássica, velho. Eu não sei como eu me sinto em relação a essa fase 2D, porque... Opa. Pera aí, pera aí. Eu vou fingir que isso não aconteceu. Eu vou fingir que isso não aconteceu, tá, jogo? Pode deixar. Fica tranquilo. Isso que é um bobo. Tá, é uma Green Hill com algumas alterações aqui e ali. Alterações bem interessantes. se eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Opa! Obstáculo já conhecido pela nossa pessoa, né? Caraca, eu não achei mais nenhum Red Star Ring, cara. Ah, só o que eu falei. Ok, então a gente tá... Tá no rumo certo, né? Pegamos todos os três aqui agora. Isso aqui parece... Isso aqui parece do... Isso aqui é do Sonic Generations, cara. Isso aqui é muito do Sonic Generations. Eu lembro como se fosse ontem, cara. Tá... Tá... Não, por que você fez isso, Sonic? Você é burro, Sonic. Você é burro, Sonic. Agora eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Não, Sonic. Sonic, para de dar... Ok, interessante. Bom saber que se eu faço isso... Tá, isso aqui vai ser complicado. Isso aqui vai ser complicado, mano. Pera aí. Deixa eu voltar aqui só pra... Calma. Não posso dar... Uma pisoteada. É, eu não sabia se ia ter anel vermelho ali em cima, mas não custava tentar, né? Ah, o anel tá aqui, ó. Estava aqui, né? Porque agora não está mais. Nossa Senhora, como é que eu vou pegar isso? Ok, eu posso usar a física do Sonic a meu favor, hein, minha gente? Calma, tá quase, tá quase. Uma hora vai. Porcaria, Sonic. Aê, moleque! Agora vai na mola. Agora eu quero que você vá. Nossa, o final tá aqui. Será que deu bastante missão? Só faltou do Rank S. Só faltou a do Rank S. Um e quinze. Meus irmãos, eu vou tentar fazer isso depois. Desculpa. É, é. Deu pra ver que é uma fase bem complexa, velho. Eu tento isso depois, com mais treino. E agora parece que as fases de Cyberspace ficaram muito maiores, né? Ó, liberei Turbo Infinito dentro do tutorial. Quebrei o jogo. Explodi o jogo por completo. Tudo bem. Deu pra pegar bastante coisa. Com isso agora eu acho que a gente já vai estar liberado o suficiente para irmos pegar os itens restantes no segundo mundo, né? Não parece ter mais Sage aqui, mas se tiver me comentem aí por gentileza. Pra eu ter certeza que eu não perdi nada, tá? Se eu perdi, depois eu volto e pego aos poucos, né? Eu quero retomar a história aí. Nossa, 29% tem tanta coisa pra fazer no mapa. Eu não sei o que a galera tem contra o mapa do deserto. Eu vi algumas pessoas reclamando que o mapa do deserto é chato e tudo mais. Eu gosto, cara. Quando é feito, legal. E esse aqui é bacana. Esse aqui é bonito. Esse aqui me lembra a Tostarena do Mario Odyssey. Tanta coisa pra fazer que você nem repara que é uma fase do deserto só, tá ligado? Deixa eu só ver o que tem aqui em cima. Na verdade, eu já tinha vindo aqui, né? Onde que é o caminho correto aqui pra nós ir? Tem uma esmeralda aqui, mas a gente já pegou essa, né? O que mais temos? Cadê o Knuckles? Cadê tudo? Cadê todo mundo? Eu não sei onde estão as coisas, as pessoas. Eu tô confuso, eu tô muito triste. Colete chaves e copos de porta. Será que eu tenho que coletar mais chave, cara? Eu tô com 10 chaves. Não é o suficiente pra você, não, game? Que isso, cara? Bom, enfim, senhoras e senhores. Eu vou fazer o seguinte, então. Aproveitando que a gente fez bastante exploração nessa parte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu vou... Olha o chefe ali voando de boaça lá. Enfim, eu vou parar essa parte por aqui e a gente continua amanhã, tá bom, senhoras e senhores? Então não se esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal se vocês não quiserem perder nenhuma novidade e nenhum vídeo aí da nossa série de Sonic Frontiers, beleza? Um beijo pra vocês, valeu pra falar, até mais a nós e... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!